E aí, ó, Renato Gaúcho, monstro sagrado, mandou um beijo pra você, Flamengo, vai ganhar tudo, vai ganhar tudo, tinha que ter mandado o Rogério Senna embora antes, e você, Rogério Senna, que eu sempre respeitei e respeito, você não deu uma entrevista, o seu assessor não procurou a gente uma vez, a gente ligou várias vezes, mas tá tudo certo, eu não preciso disso pra sobreviver. Agora, o Flamengo mostra a grandeza do Flamengo, né? O Palmeiras mostra o que o Abel Ferreira é melhor pra mim do que o Jorge Jesus. E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tem dois clubes de futebol brasileiro hoje, Palmeiras e Flamengo, será que nós somos o melhor futebol do mundo mesmo? Olha essa seleção olímpica, que vergonha quanto a aposta do Marfim, por isso que eu trouxe pra seleção feminina. Dá-lhe Marta, dá-lhe Érica.